Aparentemente as coisas estão inquietas por aqui, ali na frente eu já estou vendo dois Carnotauros, eles acabaram de caçar, eu acho que é um Stickmoloch, eu não tenho certeza, mas é bem ali na frente. Vou tentar me aproximar pelo menos um pouquinho, vamos ver se a gente vai conseguir roubar a carcaça do Carnotauro, dos dois Carnotauros. Opa, está se aproximando um Anquilosauro, deixa eu sair daqui, vou observar aqui de relance enquanto provavelmente eles vão lutar pela sobrevivência, está se aproximando, vamos lá, vamos ficar aqui, acho que é um bom ângulo, eles não estão me notando por causa da chuva e também eu não estou fazendo muito barulho, isso é bom, eu tenho que ficar quietinho aqui, ah não, o Anquilosauro foi embora, não, Anquilosauro, eu precisava de ti para distrair ele, hum, já sei, calma, tá, vamos sair de perto, ai não, 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 o Stickmoloch está atrás de mim, corre, o Stickmoloch está atrás de mim, sai daqui o Stickmoloch, não, ele está vindo, eu tenho que ser rápido, eu tenho que achar um lugar para fugir, ai beleza, consegui me afastar do Stickmoloch, toma essa Stickmoloch, não queria me pegar vivo, opa, Chiracossauros, olha, e Chiracossauros, tudo bem? É, aparentemente isso tudo é boa, tá, hum, deixa eu ver o que eu posso fazer, por enquanto nada, a gente precisa para construir um arco, tipo, precisamos de duas pedras, oito madeiras, tá, beleza, e beleza, a gente só tem saliva, nós temos duas, isso aqui a gente não tem ainda, ó, precisamos de uma pelo menos, e aqui eu tenho, tá, falta pedra e saliva, beleza, saliva eu consigo com os Galimemos, e também com os Stickmolochs, e aliás, ali tem Galimemos, vamos, vou chegar surrateiramente, e tentar pegar a luz desprevenida, ó, 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 toma, toma, aí, consegui, acertei nele, aí, ó, deixa eu sair daqui, porque, pronto, acabei ficando preso nas árvores, vamos pegar aqui, beleza, conseguimos saliva, ó, saliva a gente já tinha, na verdade, ah não, o que falta, na verdade, é pele, que não é pena, no caso, e pedra, madeira a gente já tem, só dar mais uma batidinha aqui, bora lá, e, rapá, eita, eita, tá vindo pra cima, sai daqui, anquilossauro, sai, desgruda, eita, me seguindo, corre, 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 beleza, lá na frente eu tô vendo, é um carnotauro, eu posso fazer com que o carnotauro ataque o anquilossauro, boa, vamos lá, vamos chamar a atenção, isso, vem, pode vir, lá vem o carnotauro, anquilossauro, venha também, aí, ó, chamei a atenção deles, aí, os dois estão lutando agora, haha, boa, enquanto eles lutam, eu fico aqui observando, se o carnotauro sair vivo, provavelmente ele vai ir pra cima do Stigmoloch, eu acho, vamos ver, é, eu acho que ele vai conseguir, ele tá mordendo, vem, sai de perto, aí, ó, tá lutando, beleza, eu vou e roubo a carcaça, haha, ladrão, derrotou o Stigacossauro, nossa, eu vou fugir daqui, não saí correndo, ah, não, ele tá vindo atrás de mim, ah, ali tem o Stigacossauro, mas eu não vou levar para o Stigacossauro, vai ser sacanagem, coitado, aí, me distanciei, consegui me afastar, perfeito, aí, ó, graças, consegui sair de perto do carnotauro, aí, o que eu preciso aí é achar que ele mimos, mas eu acho que aqui no meio não tem, eu tenho que ir para a praia, eu dei uma andadinha mais para a frente, eu dei uma andadinha mais para a frente aqui, e consegui localizar dois Stigacossauros, e também localizei, opa, o carnotauro perseguindo ali o galimimos, e também localizei os Stigmolochs, aqui, ó, como vocês podem ver, eu acho que agora o carnotauro tá lutando, vamos pegar aqui, ó, tomo, aí, consegui pegar desprevenido ele, aí, já temos uma, são quantas? é uma mesmo, tá, agora falta pedra, falta pedra, galera, estou vendo um riozinho e também algumas pedras aqui, perfeito, ah, não, sai de mim, todo bicho quer me atacar aqui, sai de perto, aí, ó, boa, aí, consegui, perfeito, vou pegar umas pedras aqui, aí, assim, a gente já caça aquele Stigmoloch, certamente que sim, vamos fabricar agora, então, finalmente o nosso arco, vamos lá, duas pedras, oito madeiras, quatro saliva, no caso, seiva, uma pele, tá, no caso pena, né, e, beleza, duas saliva, é dois, um, quatro, oito, dois, vamos lá, esse aqui é um, esse aqui, se eu não me engano, é, tá, é um, deixa eu ver, oito, e pronto, perfeito, consegui fazer o meu arco, até vou acertar lá o Stigmoloch, peguei, haha, boa caçada, vamos lá, aqui, ó, vamos trocar agora, e pronto, muito mais fácil agora, dá pra gente caçar, ah, não, ali tem um anquilossauro, ele vai vir pra cima de mim, tá vindo, menino, nossa, sai de mim, ali tem alguns estiracossauros tomando banho, nossa, eles estão me seguindo ainda, aí, ó, aqui, bora, vamos sair de perto, tchau pra ti, anquilossauro, ali na frente eu tô vendo o galimimos, eu vou tentar pegar ele desprevenido aqui, ó, deixa eu ver se tem algo em volta, não, vamos acertar uma flecha nele, e, mira excelente, deitei, aí, ó, muito bom, cheguei perto agora, e, mais comida, e também mais penas, e tudo mais pra gente, Carnotauro, ah, não, ah, vou tentar acertar ele com uma flecha, vamos lá, toma, 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 bora sair, bora sair, bora sair, bora sair, ai, 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 sai de perto, será que consegui derrubar esse Carnotauro? Vai ser meio difícil, mas vamos tentar, toma, 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 nossa, ele tá atrás de mim, nossa, ele dobrou pra atacar alguém, ai, caca, não, ele tá aqui, não, 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 nossa, que sorte, ele foi pra cima do estiracossauro, e o estiracossauro deu só uma nele, também, né, eu tava quase eliminando, valeu aí, estiracossauro, adorável. Está passando já um grupinho de herbívoros, um estiracossauro e um anquilossauro, eu tenho que cuidar, porque o anquilossauro é bem hostil, os estiracossauros geralmente não, só o macho que é hostil, mas por enquanto eu não encontrei nenhum, felizmente. Vamos lá, então, espero que esse aqui não seja macho, não, não é, senão eu já teria me atacado. Tá, opa, tô vendo uma carcaça ali de galimimos, parece que um Carnotauro deixou pra trás. Vamos lá, então, vamos pegar. Bom, né, que não tem nenhum Carnívoro aqui, eu tenho que cuidar, eu não posso ficar muito no meio dessas árvores, eu posso tomar um ataque surpresa, nem ver de onde vem. Então vamos afastar um pouco. Ali na frente eu tô vendo um Carnotauro, acho que ele vai atacar o estiracossauro. Eu vou tentar caçar agora um Carnotauro, vamos lá. Bora, bora, bora. Ah, ali tem o estiracossauro caído, perfeito. Primeiro eu tenho que me livrar daquele Carnotauro. Toma, 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 opa, vamos correr aqui, vamos levar pra aquele estiracossauro. Ah, eu tiro o acossauro, não, 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 nossa, eu estiracossauro, vem, me salva, me salva, estiracossauro, me salva. Não, 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 ah, que que eu fui atacar o Carnotauro? Socorro, socorro, não, aí, eles tão lutando, perfeito, nossa, só deixa eu atacar aquele ali ali pra não me atrapalhar, deu. Nossa, sério, o Anquilossauro me salvou. Hippie Anquilossauro, obrigado, você lutou bem. Caraca, eu fui salvo. Vamos pegar esse, esse aqui, ó. Não tô me seguindo? Não. Beleza? Aí, ó, monte. Pronto. Hehehe, vamos sair daqui. Bora lá. Ó, eu tenho que cuidar porque que eles... Nossa, eu achei que o Carnotauro ia me atacar. Deixa eu só atropelar esse, esse aqui, ó, este que me maluco. Atropelar. Toma, derrubei. Opa, fica aí. Eu quero pegar aqui, ó. Pronto, obrigado. Ah, eu tenho que prender essa montaria, senão ela vai sair correndo pra tudo quanto é lado. É, realmente. Estamos com o nosso de boa, aqui tem muito Carnotauro, tem muito carnêvore. Vamos sair. Eu quero um lugar onde tem a pedra e a árvore. De repente eu posso até voltar, mas ir por aqui, ó. Onde não tem carnívoros. E aí a gente pode ficar onde a gente tava antes. Até onde eu consegui essas plantinhas. Vamos lá. E aí, estiraco, beleza? Vou correr por aqui. Porque qualquer coisa eu salto da minha montaria. Se eu ver um Carnotauro correndo. Tá, não tem nenhum. Ele tem mais um estiraco. Vamos derrubar ele, porque ele vai ser um problema. Toma essa, estiraco. Toma. Estiraco não, desculpa. Stick Moloch. É que os dois são muito parecidos do seu nome. Pronto. Eu acho que aqui é um bom lugar. Vou deixar o meu aí. Ele vai sair andando pra lá e pra cá, mas ele vai ficar aqui em volta. Eu vou construir aqui do lado. Pronto. Eu acho que aqui é um bom lugar pra já fazer um acampamento. Ih, galera. Eu tava construindo aqui, olhei pra trás. E o Stick Moloch desapareceu. Ué. Sumiu, menino. Bom. Vamos ver aqui o que a gente pode construir. Vamos iniciar então com uma Fire Tip. Eu vou colocar bem aqui, ó. Só precisamos de... Deixa eu ver. 4 e 4. Tá. 1 e 4. Aí, ó. Vamos construir aqui de boa. Acho que esse aqui é um ótimo lugar. Eu só tenho que me livrar desses Anquilosauros aqui do lado. Ele vai querer me atacar. Quer ver? Nossa, ele vai me atacar. Eu vou empurrar ele pra aquele Carnotauro. Vem. Isso. Venha. Lutem vocês dois aí, ó. Boa. Nossa, não. Ai. Ai. Aí, ó. Beleza. Tô lutando os dois ali. Tranquilo. Eu posso até tentar derrubar. Aí, ó. Vamos atirar a flecha. Vamos lá. Aí. Eu acho que acertei. Acho que acertei. Derrubei ele. Toma. Vamos lá. Ah, não. Acabou minha flecha. Aí. Consegui deitar na última flecha. Boa. 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 Perfeito. Vou pegar pra mim aqui, ó. Tem um Carnotauro ali. Eu tenho que cuidar. Será que eu posso... Não. Não posso ainda. Carnotauro é muito... Muito grande. A gente não tem experiência suficiente pra reviver um Carnotauro. Mas pelo menos colocar comidinha aqui a gente pode. Vamos lá. Vamos adicionar esse. 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 E esse. E startar. Pronto. Foguinho. Tá aí, galera. Ele tá invisível, mas ele tá aí. Vamos construir aqui agora a nossa cabaninha. Pronto. Já obtive o que a gente precisa. Tá passando aqui o Lossauro. Aqui é meio perigoso, mas é o melhor lugar, eu acho. Se a gente for fazer no meio da floresta, vai ser complicado. Então aqui que é um lugar aberto. E tem pedra também. E água. E até árvores. Vai ser um lugar bom pra ficar. 10, 2, 4, 2 e 4. Agora sim. Estamos construindo. Aê, ó. Boa. Nossa casinha aqui vai estar pronta. E pronto. Perfeito. Cabaninha feita. Bem na frente aqui, ó. Bem bonito. Eu até vou comer. Pronto. Vou parar aqui o fogo também. Vou adicionar mais carne e comida. Vamos lá. A gente tem várias, aliás. Pronto. Já vou colocar também. Porque depois, caso a gente precisar se alimentar, já vai ter comida ali. Eu posso ficar aqui em cima jogando flecha. Eu acabei construindo um pouquinho mais de flecha pra gente. A gente estava sem, né? Porque a gente atirou no Inquilossauro. Bom, ali na frente eu estou vendo um Carnotauro, Stigmola. Que a minha montaria desapareceu mesmo completamente. Eu nem sei mais onde ela está. Opa! Opa! Stigmola que passou aqui do lado. E toma. Flechada nele. Haha. Vamos lá. Esse aqui vai ser a nossa montaria agora. Pronto. Perfeito. E aí está já a nossa cabaninha. Temos o nosso dinossauro. Tem também aqui a nossa churrasqueira. Uma churrasqueira pré-histórica. Basicamente. E bom. Vamos dar uma cavalgada por aí. Nossa, tem que ser de perto daquele Carnotauro. Ele vai querer pegar. Vou dar uma passeada enquanto as minhas coisas eu vou deixar por ali. Eu posso tentar pegar mais plantas pra reviver outros dinossauros. Até, de repente, um estiracossauro. O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Vamos descer aqui então e pegar nossas plantas. Bora. É bem aqui, ó. Até é bom porque eu fiz bem do lado. Muito bom, né, galera? Assim eu chego rapidamente pra pegar as plantinhas aqui, caso necessário. E também fico já perto da água, caso eu queira pegar uns peixes ou algumas outras coisas. Vamos aqui pelo cantinho e... Bora. Só espero que ninguém... Nenhum carnívoro como o Carnotauro expulse a minha montaria, como já aconteceu antes. Mas eu espero que não. Vou pegar aqui as plantinhas. Pronto. Peguei. Vou voltar agora pelo mesmo lugar de onde a gente veio. E pronto. Perfeito. Dá pra gente tentar pegar um Carnotauro. Eu acho que a gente já tem experiência bastante. Olha aqui, ó. Os Stigmolocs passando pela gente. Eu acho que eles acham que eu sou da galera deles. Porque eu tô com um Stigmoloc aqui montado. Tá, vamos nos aproximar. Aí, ó. Ih, rapaz. Tem um Stigmoloc ali. Se eu descer ele pode ser complexo pra gente. Vou derrubar ele. Aí. Que? Nossa! Caraca, o que que houve? Eu tomei uma cabeçada. Que susto. Sério. Que susto. Ainda bem que a gente tomou a cabeçada do nosso, né? E não dele. Eu acho que ele foi dar uma cabeçada e acertou na gente um pouco. Aí, ó. Vamos deitar aqui na nossa cabana. Pronto. Estou protegido. Hum, o que que a gente pode fazer agora? Podemos fazer novas slashes. O que vai ser muito bom. Até porque a gente tá precisando. Vamos lá. Tem um Carnotauro ali. Eu vou tentar derrubar ele de alguma maneira. Vamos lá. Eu espero que ele não me alcance aqui em cima. Será? Pra tentar a sorte, galera. Ele pode conseguir me pegar, aliás. Calma, 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 calma. Tá, vamos tentar a sorte. Qualquer coisa eu corro pra algum dinossauro. Não, 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 não. Ele já me viu. Ele já me viu. Ele já me viu. Olha ele chegando. Olha ele chegando. Vamos correr pra lá. Vamos correr pra aquele. Ai, tem outro Carnotauro aqui. Ah, não. Não, 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 não. Será que eu souro, por favor? Me ajude. Aí, ó. Beleza. Vou tentar ajudar ele. Toma. Toma. Mais uma. Toma. Toma. Nossa, tá vindo muito Carnot. Caraca, tem muito Carnot ali. Aí, ó. Ele deitou dois. Caraca. Vamos ajudar. Aí. Toma. Aí, ó. Toma. Ajudei ele. Boa. Caraca. Nossa. Cara, que time, galera. Que time. Ah, ainda não dá pra reviver. Vou tentar ajudar ele ali. Ah, não, 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 não. Opa. Ih, galera. Aí, beleza. Ele saiu. Caraca. Bem do lado. Aconteceu uma mega batalha. O Siraco só. Eu não consegui ajudar ele. Infelizmente. Mas aqui, ó. Conseguimos bastante peles. Nossa, olha a batalha. Você lutou bravamente, Siraco. Muito obrigado. Eu ainda não posso reviver ele. Será que eu posso reviver esse aqui? Vamos ver. Posso. Aí, ó. Caraca, ó. Essa montaria, galera. Respeita. Opa. Opa. Peraí que eu desci aqui. Aí. Agora sim, galera. Agora sim. Estamos completamente protegidos. Domamos um anquilosauro. Tô em cima dele. Vou deixar ele do lado da nossa barraquita aqui, protegendo. Aí, ó. Meu companheiro. Anquilosauro. Muito bom. Vou comer aqui. Vamos deixar ele passeando. E agora eu vou deitar, né? E ficar de boa. Vamos dar um rolê agora com o nosso anquilosauro. Olha que bom. Conseguimos domá-lo. Perfeito. De repente agora até consiga domar um carnotauro, né? Pode ser. O bom que eu tenho o Anki, ele consegue limpar um pouquinho a área. Vou fazer ele atacar aquele carnotauro ali. Vou ajudar ele. Ó. Aqui tá o carnotauro, ó. E aí? Qual é que é a carnotauro? Toma. Toma. Ataca. Aí. Toma. Toma. Ha-ha. Toma. Aí, ó. Deitamos um. Deitamos um. Toma. Deitamos dois. Peita aqui, ó. Toma essa. Peita um quilosauro bolado. Ha-ha. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue. Ainda não dá. O que eu vou fazer, então, é pegar a carcaça. Dos derrotados. Que vieram pra cima da gente. Mostrando quem é que manda. Quer nem saber. A few moments later. Olha aqui, galera. O nosso anquilosauro foi derrotado. Não creio. Infelizmente, perdemos ele. O carnotauro atacou e eliminou completamente. Enquanto eu estava desprevenido dentro da cabana. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não deu pra domar um carnotauro. Mas deu pra domar um anquilosauro bolado. Valeu, então, a todos. Muito obrigado. A gente vai ficar aqui dentro da caverna. Que é um lugar mais ou menos seguro. Vamos ficar aqui dentro da nossa toca, né? Na caverna. Se bem que é uma caverninha pequena, né? De palha. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho